Olá, boa tarde, muito bem-vindos a esse ambiente, o ambiente de web palestras do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou Thalita, faço parte da equipe do Núcleo, da equipe de teleeducação, e Suelen, que esteve aqui conversando com a gente nesse início, é coordenadora da videocolaboração, então, todo esse processo que a gente sempre necessita muito do apoio da equipe de tecnologia, né, doutor Gustavo? Então, a gente me agradeceu imensa a Suelen e a Renata por nos nortear, na verdade, no uso dessa ferramenta. Então, hoje, nós temos a honra de receber o doutor Gustavo pela primeira vez remota, né? Porque sempre, eu tenho feito as webs de forma presencial, mas olha que também a gente está testando remotamente, está dando muito certo, né? Então, hoje, a gente tem novamente o doutor Gustavo Arribas, que faz parte da equipe da saúde mental, né, da Gazan, da Gerência de Atenção à Saúde Mental da SES, é médico-psiquiatra, e hoje ele vai conversar com a gente sobre manejo clínico e interações medicamentosas. As pessoas que estão ao vivo com a gente, fiquem bem à vontade para enviar comentários, perguntas via chat. No momento, eu desligo minha câmera, porque eu também vou prestar atenção, aproveitar esse momento de aprendizado, e fique à vontade, doutor Gustavo. Muito obrigado. Eu, primeiramente, quero agradecer, né, em nome da Gerência de Atenção à Saúde Mental do Estado, a Telesaúde, pelo convite, né? E dizer que eu fico muito feliz, né, em estar falando sobre esse tema, e tenho falado em outras webs, e hoje esse tema, Manejo Clínico e Interações Medicamentosas, veio mais uma vez conversando com meus colegas, né, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, sobre como lidar com o paciente da saúde mental, né, com casos suspeitos ou confirmados do COVID. Seja a nível hospitalar, seja a nível da atenção primária, seja nos cápsis, e aí é extremamente importante, né, falar sobre esse tema, que cada tema é a continuação do outro, de certa forma, né? Porque muitas vezes a gente se pergunta, sim, se o paciente está com algum, algum quadro suspeito, febre, tosse, perda do paladar ou do apetite, né, perda do olfato, será que ele é COVID, né? E se ele é da saúde mental, o que a gente precisa saber? E aí eu fiz uma revisão, né, em vários artigos científicos, foi um trabalho muito árduo, né, eu estava comentando que esse foi, talvez, o mais difícil que eu tenha feito das webs agora, porque foi um tema muito vasto, e a quantidade de artigos científicos é muito grande, gente. Eu tive que fazer uma seleção, né, realmente, de acordo com o escopo do nosso passado, eu não estou conseguindo. Então, Gustavo, se o senhor quiser, eu posso passar à medida que o senhor pedir, tá certo? É melhor, né, nós vamos falar sobre considerações gerais, né, após isso, vamos falar sobre os principais quadros de urgência em saúde mental, que já foram falados em outras web palestras, e os objetivos da nossa web palestra de hoje, que é o manejo clínico, psicossocial, né, desses pacientes, e as intervenções e interações medicamentosas. Eu trago aqui, primeiramente, um artigo, né, de, publicado em 2020 da nossa web palestra de hoje, que é o manejo clínico, psicossocial, né, desses pacientes, e as intervenções e interações medicamentosas. Eu trago aqui, primeiramente, um artigo, né, de, publicado em 2020, na igualdade relativas ao COVID, né, e com outras desordens. E aí, esse autor, ele traz alguns pontos que a gente vai, depois, destrinchar, discorrer ao longo da nossa web. Primeiro ponto que ele fala é o seguinte, ele mostra que houve um aumento de infecções e pior prognóstico de fecho com esses pacientes. Ou seja, primeiro ponto é, pacientes com esquizofrenia, de acordo com o autor, eles têm um pior desfecho com a mortalidade. Segundo ponto que ele traz é o seguinte, que existem consequências adversas à saúde mental desses pacientes. Quais seriam esses consequentamentos do sono? E que, primeiro ponto que ele fala é o seguinte, ele mostra que houve um aumento de infecções e pior prognóstico de fecho com esses pacientes. Ou seja, primeiro ponto é, pacientes com esquizofrenia, de acordo com o autor, eles têm um pior desfecho com a mortalidade. segundo ponto que ele traz é o seguinte, que existem consequências adversas à saúde mental desses pacientes. Quais seriam esses consequentamentos do sono e que podem resultar numa auto-lesão do paciente até chegar no pior prognóstico que a morte também do paciente. Ambientes comunitários e hospitalares com COVID. E aí ele traz essa reflexão que nós, da saúde mental, precisamos estar participando ativamente, né, seja através da atenção primária com o nosso matriciamento, seja através da articulação no território ou até indo para os hospitais de campanha, as policlínicas que fazem o atendimento do paciente agnóstico, que é a morte também do paciente. Ambientes, né, comunitários e hospitalares com COVID. E aí ele traz essa reflexão que nós, da saúde mental, precisamos estar participando ativamente, seja através da atenção primária com o nosso matriciamento, seja através da articulação no território ou até indo para os hospitais de campanha, as policlínicas que fazem o atendimento do paciente com COVID. O quarto ponto do artigo dele fala que há um impacto potencial, né, nas pesquisas clínicas sobre esquizofrenia. Por que está acontecendo? Porque os pacientes estão agravando o seu quadro por conta do momento do isolamento social, mental, né? Esse autor traz reflexões que são necessárias, né, continuarem pesquisas estudando sobre o impacto da pandemia sobre os pacientes de ação mental e no caso aqui esquizofrenia. Pode passar. No próximo artigo, né, esquizofrenia. Pode passar. No próximo artigo, né, eu trago aqui um artigo que é muito pertinente de Sivirense. Esse autor, ele publicou em 2011, após o primeiro surto de síndrome retratória aguda grave em 2003 na China, uma revisão diagnóstica que ele faz um estudo sorológico de pacientes, né, e ele foi um estudo que ele fez onde ele investigou a presença sorológica dos quatro sub-tipos de coronavírus num grupo de 302 pacientes, onde ele mostrou que 106 casos de pacientes tinham o primeiro episódio psicótico e 196 pacientes eram os casos de controle do seu estudo, eram saudáveis. E aí, no artigo, ele chega à conclusão seguinte, que todos os quatro sub-tipos de coronavírus estavam presentes, estavam mais preventes, ou mais prevalentes, né, nos pacientes com os primeiros surtos psicóticos. Além disso, ele fala que indivíduos com psicose início precoce eram mais propensos a um histórico de infecção por esse tipo de coronavírus. E ele traz essa reflexão, até que ponto, né, o quadro psicótico de início recente nos pacientes não são pelo próprio coronavírus. Mas vamos caminhando. E aí, eu trago alguns outros autores que citam nessa mesma linha, mostrando o seguinte, Cohen, em 2020, na sua revisão, né, na Lancet, ele traz o seguinte, que a infecção viral, ela parece ter um fator de risco geral e a curto e longo prazo para os transtornos psicóticos é um fator de risco. Outro autor cita o seguinte, que o coronavírus, eles são vírus neuroinvasivos, geralmente preferidos pelo trato olfativo, certo? E aí, podem contaminar. Isso, o autor Arvo fala isso desde 2000, quando já se estudava sobre coronavírus. O coronavírus, como um COVID-19, eles podem ter impactos, né, tanto em quadros agudos e crônicos, no neurodesenvolvimento do indivíduo. E aí, eu vou falar um pouco mais, né, sobre esses outros desenvolvimentos. Pode passar. Um outro artigo que eu fiz, o próprio Cohen, ele fala, falando que a infecção viral e as respostas imunes podem afetar os transtornos psicóticos dos pacientes por várias vias, desde a do útero, seja na infância, seja na idade adulta. Isso é importante porque o sistema imunológico também está, é um dos fatores que levam a coagulação intravascular disseminada nos pacientes com coronavírus e aumenta a mortalidade dos pacientes. Terceiro, respostas imunes, cerebrais e periféricas, certo, podem acompanhar a progressão do transtorno psicótico em adultos, de acordo com o PIC. e ele leva esse artigo de 2017 falando que muitos pacientes podem ter quadros psicóticos, não são esquizofrênicos, mas por conta de uma infecção viral eles podem envolver alucinações, delírios, que é o quadro psicótico. Outro ponto, a psicose aguda foram observadas em vários indivíduos infectados com assino respiratório aguda grave, um tipo de coronavírus semelhante ao COVID-19. Isso é outro autor que já citou em 2015, e referenciando os autores anteriores. Pode passar. Ainda continuando em considerações, a gente tem que saber o seguinte, as infecções virais, seja qualquer uma, durante a gravidez, elas aumentam o risco de esquizofrenia. Esse autor, Kapnitzke, fez essa revisão diagnóstica, em 2020, ele publica esse artigo fazendo esse alerta. Apesar de uma menor quantidade de quadros graves em pacientes menores de 12 anos, as crianças, por exemplo, mas a gente alerta para as mulheres grávidas sobre a possibilidade de infecção. Infecções virais na infância, certo, parecem também aumentar o risco de distúrbios psicóticos na idade adulta. E aí, essa revisão foi antes da nossa pandemia. E aí, vai esse alerta também. Quadros psicóticos, síndrome do espectro autista, também, podem estar relacionados a esse quadro viral. E é importante, isso eu estou citando para vocês, para fomentar, levar vocês a uma discussão sobre a necessidade de pesquisas científicas nessas áreas. E por que a necessidade para que possa haver prevenção e implementação de políticas públicas mais efetivas, baseadas em pesquisas e ciências. Outro ponto importante é que o COVID-19, isso já é bem sabido, ultrapassa a barreira hematoencefálica, útero placentária, certo, e pode afetar diretamente o desenvolvimento fetal. Esse já foi citado em vários outros autores, né, não só o coronavírus, como ele já sabe, mas outros vírus também. Pode passar. E aí, eu gosto, passando para o finalzinho das nossas considerações, eu queria só que vocês lembrassem na coluna do lado esquerdo, né, esse artigo publicado por Zoé em 2020 na Lancet, ele mostra o seguinte, que a idade avançada e a presença de comorbidades clínicas aumentam a taxa de mortalidade entre os pacientes com COVID-19. E aí, do lado direito, um artigo de revisão, um pouco mais antigo de 2006, 2008, publicado na Journal General Medicina Interna, é visto no jornal Medicina Interna, mostra que o seguinte, que infelizmente, mais de 70% de nossos pacientes, certo, com esquizofrenia, também tem uma ou mais condições clínicas. Aqui no Brasil, a gente sabe que aproximadamente 50% a 90% dos nossos pacientes também com esquizofrenia são tabagistas, né, e daí a gente pode fazer a correlação entre os dois, estudos mostrando que nossos pacientes da saúde mental, infelizmente, eles têm maior risco de infecção e isso explica um pouco porque a mortalidade deles com COVID-19 é bem maior, né, por conta dessas comorbidades. Pode passar. Outros dois artigos comparando que citam o seguinte, um é publicado, né, em 2011, fala o seguinte, uma revisão mostrando aqui, na UTI, pacientes com esquizofrenia, certo, eles tinham maior risco de disfunção orgânica, se vocês puderem ver, veja que coisa interessante, quando o paciente com esquizofrenia adoece para um quadro respiratório, por exemplo, e vai parar na UTI, ele tem uma chance de 194% de ter uma disfunção renal, como a insuficiência renal aguda, por exemplo, podendo levar a hemodiálise. E as disfunções neurológicas, 122%, e por fim, a mortalidade dele, comparando aos pacientes que não têm esquizofrenia, vocês podem ver que vai de 24,1% para quem tem esquizofrenia, comparado a 14,4% da população que não tem esquizofrenia. Então, mais uma vez, mostrando que nossos pacientes se infectam mais e quando se infectam por coronavírus, ou por qualquer outro vírus, causando algum quadro que vai parar na UTI, eles morrem mais rápido, com mais fatalidade. Pode voltar só um pouquinho, só citando um artigo anterior de Laurence, ele mostra o seguinte, que o estigma, a desarticulação de muitos serviços de saúde, o estilo de vida, a dificuldade de compreensão dos nossos pacientes familiares sobre os efeitos do coronavírus no corpo, os efeitos das medicações, a dificuldade cognitiva que esses pacientes têm, levam eles a uma menor chance de buscarem ajuda adequada e serem cuidados de forma adequada. Ou seja, a gente mostra mais uma vez que também mais um fator é o estigma, o preconceito, que esses pacientes demoram para reconhecer que estão com coronavírus e buscar ajuda. Pode passar. Por fim, nas considerações, eu cito o seguinte, veja, uma revisão mostrando com 18 artigos publicados, mostrou o seguinte, que o maior risco de infecção, certo, leva, desses pacientes, com quadro, com transtorno mental, esquizofrenia, e o COVID-19, eles tinham o pior risco de infecção e piores desfechos com a mortalidade. Inevitavelmente, eles são mais vulneráveis ao agravamento dos sintomas psiquiátricos e à recaída, isso independente da taxa de mortalidade. Outro artigo do lado direito, vocês mostram o seguinte, que há um aumento da infecção desses pacientes e o pior desfecho, consequentemente, reações adversas à saúde mental. E aí, volta a citar de novo, estigma, discriminação, a dificuldade de compreensão, dificuldade de cuidados, de identificar os sintomas também. Ou seja, mais uma vez, provando esses dois artigos que nossos pacientes, principalmente esquizofrênicos, são mais vulneráveis. Pode passar. E aí, principais urgências em saúde mental. Pode passar. E aí, eu só cito dessa vez, que as principais urgências em saúde mental, urgências em emergência, são aquelas que, inevitavelmente, levam também ao suicídio. A gente sabe, hoje, que no Brasil, o Brasil é o oitavo país no mundo com a maior quantidade de pessoas que se matam. 90% desses quadros são decorridos da doença mental. E aí, tem uma lista da depressão, dependência química, quadros psicóticos, como a esquizofrenia. Mas temos também violência, que gera também essa morte física, emocional, e leva ao suicídio. Os transtornos de ansiedade, também os transtornos alimentares, são todos quadros de urgência, emergência, que podem chegar a serem envolvidos durante a pandemia, ou o paciente voltar a ter esses quadros, ou agravar o que já postui. Podendo levá-los à enfermaria do Covid, com piora desses quadros, ou levar o pior, outro fato, é levar a emergência psiquiátrica também. Pode passar. E, diante disso, vamos lá, manejo clínico e psicossocial, certo? no serviço de urgência. Pode passar. No primeiro, né, de uma maneira geral, esse primeiro apresentação aí, que eu estou mostrando para vocês, é uma publicação, né, da equipe de saúde mental do hospital psiquiátrico de Wuhan, na província de Dubai, onde, em fevereiro desse ano, relatou, fez uma publicação na Newsweek, da China, mostrando que houve uma contaminação de 50 pacientes, né, e 30 profissionais de saúde, por conta disso. E aí, diante disso, desse cenário, eles fizeram um relato, né, uma descrição do que fizeram para poder ajudar a melhorar essa pandemia dos pacientes da saúde mental. E aí, eles botaram o seguinte, primeira coisa é a prevenção, prevenção do paciente, a gente sabe que é difícil, o paciente de saúde mental, muitas vezes, ele tem algumas alterações de comportamento, ou dificuldades de compreensão, dificuldades de serem cuidados, ou dificuldades de reconhecer, né, além do estigma, preconceito de serem cuidados. E aí, é importante fazer a prevenção, identificação precoce dos sintomas, né, do paciente com COVID, com a saúde mental, e o cuidado no território. Não quer dizer que todo paciente tem caso suspeito confirmado de COVID, vai precisar ser internado, gente. ele pode ser feito tratamento domiciliar, respeitando todas as regras de vigilância sanitária, mas para isso eu preciso identificar precocemente e fazer esse cuidado, tá? Com isso, esse paciente lá, eles ofertaram, eu acho que é uma coisa importante para a gente, prestar uma assistência psicológica a esses pacientes. E aí, eu quero tocar num ponto importante, o CAPS e os serviços de atenção primária não devem recusar ou ficarem com medo desses pacientes. Vocês podem acolher, respeitando, claro, a colocação do EPI, podem fazer o teleatendimento, as teleconsultas desses pacientes para que os pacientes possam ser bem assistidos. E assim, gente, a gente evita a terceira linha que foi o que aconteceu lá, evita a hospitalização desses pacientes. Hospitalização seja num hospital psiquiátrico, hospitalização seja num hospital que trata coronavírus, né, o COVID, ou os hospitais de campanha, por exemplo. E é importante porque com isso, gente, se acontecer essa hospitalização, infelizmente, a gente sabe que acontece esses três pontos, né, há um isolamento social, redução das visitas, né, há uma pressão por receber esses pacientes e receberem alta de forma mais precoce. Eu acho até interessante eles receberem alta, né, de maneira adequada, porque eles ficam muito sós, mas a gente tem que fornecer, né, EPI e as ferramentas necessárias para esse paciente ser cuidado. e isso, esse slide cita, numa forma resumida, o ponto que eu queria tocar nesse manejo clínico. Infelizmente, os pacientes estão sofrendo da saúde mental dentro dos hospitais, porque eles precisam ter contato, conversar, diálogo com pessoas que eles reconheçam como amigas, como cuidadores, como familiares. E eu sei que isso não é possível dentro dessa, do, questão do isolamento, mas de alguma maneira, esse contato, esse suporte psicossocial, seja pela equipe do hospital, seja pela equipe do CAPS, seja pela equipe da atenção primária, para que chegue ao paciente. Ele precisa sentir que está sendo cuidado e existem pessoas ao lado dele. Se a gente conseguir fazer isso, vai diminuir muito o sofrimento mental, a piora do quadro psiquiátrico e a internação dele até no hospital psiquiátrico, né, que é tudo que a gente não quer. Pode passar. do autor Muff, que ele fez um levantamento, né, a base de dados de várias práticas que podem cuidar do paciente da saúde mental. E ele traz um artigo, eu já citei isso na outra web palestra, Muff, que o tratamento da crise, né, ele deve ser de base comunitária. A crise, ela não começa quando o paciente está agitado, quebrando as coisas, com alucinações, ou na abstinência, ou na fissura. A crise começa no território, desde onde ele está. E muitas vezes a gente não consegue perceber essa crise de antecipadamente. E o autor Muff fala que o tratamento precoce, né, dessas crises, ele fez o levantamento das melhores práticas. Consegue, nesse caso, trazer esse cuidado para dentro de casa, para o território do paciente, você vai ter uma maior chance de sucesso. Eles são mais valiosos, mais aceitáveis pelo comento de casa, para o território do paciente, você vai ter uma maior chance de sucesso. Eles são mais valiosos, mais aceitáveis pela comunidade, pelo paciente, pela família, e são até menos caros ou neurosos para o sistema de saúde. No mesmo artigo, ele cita o seguinte, que esses tratamentos, né, no território, com identificação precoce, cuidado e prevenção da crise, vai evitar internações hospitalares de repetição. e isso traz uma discussão importante, se o paciente se interna, volta para o território, para a comunidade, se interna de novo, ele está entrando um espaço hospitalar fechado, né, que aumenta a chance dele pegar coronavírus. E, além disso, trazer o coronavírus para a comunidade, né, ele se contamina e depois traz para o território dele novamente. Então, é importantíssimo, práticas de ação precoce no território, no domicílio do paciente. E aí, vai para a equipe de saúde mental e para a atenção primária, fazerem essa atenção à crise de forma precoce. O outro ponto que ele traz é o seguinte, que existe, certo, uma melhora na saúde mental dos pacientes, eles aceitam mais, se sentem mais satisfatórios e melhor ainda, isso diminui a sobrecarga e o sofrimento dos familiares e dos cuidadores. Pode passar. O outro artigo aqui, só um minutinho, se eu ampliei a tela, mais um pouquinho, pronto. Nesse outro artigo, os manejos clínicos psicossociais, Chang, ele traz nesse artigo de 2004, logo após o primeiro usar o tratamento agudo da gravação, e ele sabe o seguinte, todos os pacientes, né, nesse prioridade, receberam um teleatendimento. Não quer dizer que o paciente está suspeito ou está em isolamento social, que ele não deva ser acolhido e assistido. Quer dizer que o paciente está suspeito ou está em isolamento social, que ele não deva ser acolhido e assistido. Vamos investir no teleatendimento. Outro ponto que já aprendeu na primeira experiência da infecção pelo coronavírus foi que o seguinte, priorizou, certo, ensinar aos familiares e cuidadores a dar o apoio a esse paciente, que é muito difícil, às vezes eles não querem respeitar, lavar as mãos da questão de higiene e são necessários, então precisam ser acolhidos e treinados para ajudar os familiares. Terceiro, aconselhamento de suporte aos pacientes, isso aí, remotamente, pode ser feito. Quarto, promover laços sociais por videoconferência, isso foi feito durante esse primeiro episódio que teve em 2003. E o último, aconselhamento a qualquer hora dos familiares, pacientes, cuidadores e um contato 24 horas à disposição por telefone com o clínico, porque a gente viu que a dificuldade reconhecer a gravidade de sintomas pelos pacientes familiares da saúde mental aumenta o risco de infecção e mortalidade pelo coronavírus. Pode passar. Quais são as intervenções e as interações medicadas em todas as importantes? A gente viu que as intervenções psicossociais são precoces, são necessárias para que evite essa crise e leva o paciente à internação. Mas alguns colegas falam para mim e perguntam, tá, mas se o paciente já chegou nesse quadro de agitação psicomotora, de gravidade, está comigo aqui na enfermaria de covid, está comigo no CAPS, eu acho que ele pode ser suspeito ou positivo para o coronavírus, o que é que eu vou fazer? Primeiro ponto é o conhecimento, gente. Nesse slide vocês observam o seguinte, esse estudo feito com pacientes com esquizofrenia mais uma vez, mostra que um terço dos pacientes não tomam a medicação, um terço toma de forma irregular e apenas um terço toma de forma correta a medicação, mostrando mais uma vez que o tratamento do paciente nas situações de crise começam antes de se precisar usar a medicação. Começa com as intervenções psicossociais, né, precoces no território do paciente para que evite isso. Pode passar. Nesse outro slide, vocês veem o seguinte, que nesse estudo, mostrando que quando o paciente não toma a medicação e ele sai do hospital, nos primeiros 10 dias que ele para de tomar a medicação, ele tem quase duas vezes a chance de se re-hospitalizar de novo. Do 11º dia ao 30º dia, ele tem quase três vezes a chance de se re-hospitalizar, ou seja, a porta giratória com menos de 30 dias, fazendo aquele fluxo de entrar, se contaminar o coronavírus, trazer o coronavírus para a comunidade, levar o coronavírus para dentro do hospital, que é tudo isso que a gente não quer, né, e após 30 dias a gente aumenta quase quatro vezes a chance, né, se ele não tomar a medicação corretamente de fazer. E por que o paciente não toma a medicação corretamente? Porque muitas vezes não há psicoeducação, as intervenções psicossociais precoces para que ele compreenda, a família se acolha e evite, né, ele se internar e precisar ser urgenciado. Pode passar. Eu trago para vocês também esse outro artigo do Tihoni, que foi publicado em 2007, na JAMA, né, o estudo, ele é um estudo de mundo real, né, onde a gente vê efetividade de medicações, porque os colegas, tá, eu sei, mas o que eu posso usar se o paciente já está tomando, né, eu vou simplesmente só dar o comprimido? Dar o comprimido não resolve, porque a gente sabe que ele não vai tomar, só um terço que toma corretamente. E aí o Tihoni traz esse estudo de mundo de vida real, onde pega todo mundo, não faz seleção de pessoas, pega todo mundo de uma população e faz o estudo mostrando a eficácia, né, a efetividade. A eficácia é atuar nos sintomas psicóticos, a efetividade é continuar atuando a longo prazo no tratamento, evitando com isso o paciente ter uma recaída e vai se hospitalizar e se contaminar com o coronavírus. E aí nesse estudo de mundo real, a efetividade dos antipsicóticos, pode passar. E aí nesse estudo, eu sei que está pequenininha a tabela, mas eu queria que vocês vissem o seguinte, veja, do lado esquerdo, ele fez levantamento de todos os antipsicóticos, né, e eles viram o seguinte, re-hospitalização psiquiátrica em pacientes durante o uso, né, dos antipsicóticos, imunoterapia ou não tomando uma hemetica mesmo. A gente sabe que é mais provável dois terços que não vão tomar corretamente ou não vão tomar medicação. E aí nesse estudo eu queria mostrar para vocês o seguinte, veja, que das medicações, né, das seis principais medicações, tratamentos mais efetivos para a prevenção de re-hospitalização, ou seja, sinônimo de contaminação com o coronavírus, cinco são medicações injetáveis de elongação. Aí você, eita, o paciente não conseguiu deter a crise, ele está tomando a medicação? Não. Eu não fiz a psicoeducação? Não. Ele precisa fazer alguma medicação para evitar o adoecimento. O que é que eu posso fazer? Medicações de elongação. E dessas cinco são de elongação. Vocês podem ver que a clozapina, né, ela está aí em segundo lugar, a clozapina oral, o paciente tomando, evita a re-hospitalização, porém, eu vou falar um pouco mais sobre ela. Outro achado desse mesmo artigo fala que o aldodecanato, ele está na nona posição como um dos medicamentos que mais seriam utilizados para se evitar a re-hospitalização e, consequentemente, contaminação pelo coronavírus. E nesse mesmo artigo ele traz o seguinte, que a clozapina e a olanzapina tiveram boa resposta. A olanzapina está ali em oitava, o sétimo, colocado na questão de reduzir a hospitalização do paciente, mas, infelizmente, se a gente for lá, no geral, se a gente pensa eu não quero re-hospitalizar o gesto ao paciente no hospital psiquiátrico, nem que ele entre em contato com o coronavírus, quero fazer tratá-lo em casa. O que é que eu faço? Eu penso na modalidade antipsicótica de elongação. pode passar. E aí, mostra o seguinte, na população geral, no estudo todo, nessa aqui, foi uma coorte, não deixou de ser uma coorte, houve uma redução de re-hospitalização em toda a população de 22%. E quando esse paciente teve um primeiro episódio psicótico, que a gente sabe que pode ocorrer por conta do próprio coronavírus, por lesões neurológicas, sejam em adultos, sejam em crianças e adolescentes, a gente conseguiu no primeiro episódio psicótico, com antipsicótico de elongação, uma redução de 32%, ou seja, um terço dos pacientes a gente conseguiu que evitasse e re-hospitalizasse e contaminasse pelo coronavírus. Pode passar. Agora, um outro estudo, feito em 2018, que ele fala da taxa de mortalidade com os antipsicóticos, porque, infelizmente, vocês podem estar pensando, ah, mas o antipsicótico não baixa a imunidade? Depende. A gente sabe que muitos antipsicóticos, o próprio aldol, aumenta a salivação, dá impregnação, se toma as esclas piramidais no paciente, pode baixar o sistema imunológico, da alterações respiratórias, alterações no ionograma, no coagulograma, porém, nesse estudo do TIP, feito em 2018, ele mostra todos os antipsicóticos utilizados, seja injetáveis, seja orais, comparando eles com eles mesmos, e mostrou a taxa de mortalidade. E aí, vamos lá, pode passar. Nesse estudo, ele chegou, o TIP, ele chegou à conclusão de que? Veja, se vocês puderem olhar, não sei que está muito pequeno, que os antipsicóticos de longa ação, certo? Eles foram muito mais efetivos, né? Associados a menores riscos de mortalidade com qualquer causa em comparação com o uso de antipsicóticos, né? De primeira geração e o seu uso, o não uso, né? Então, a gente pode ver aqui no gráfico, pode passar na próxima tabela, mostrando o seguinte, veja, que aí vocês veem também, olha, que quando eu faço o uso de antipsicóticos orais, injetáveis, ou não tomando paciente, a gente sabe que muitos não vão tomar, nesse estudo de 2018, mostrou o seguinte, que dentro dos cinco tratamentos mais associados à menor taxa de mortalidade, quatro são injetáveis de longação, e que se vocês olharem ali, o palmitato paliperidono é o primeiro, mas nós também temos o aldol decanoato, mas uma vez você pode dizer assim, ah, mas o aldol decanoato é o aldol decanoato, que tem na atenção primária, nos serviços de saúde, ele mostrou-se, né? Dentro dos antipsicóticos de liberação prolongada, aí você pode estar perguntando, tá, eu entendi isso, mas por que o antipsicótico de liberação prolongada, intramuscular, ele causa menos mortalidade nos pacientes com esquizofrenia? Vários pontos são importantes, primeiro, que a gente sabe que vai ter uma melhor adesão, consequentemente, ele vai entrar em menor situação de crise, né? Se ele já entrou em crise de agitação, mas a crise psicótica vai piorar, então você precisa fazer uma intervenção medicamentosa, nem que seja temporária, e aí com isso reduz a chance de piora do quadro e ele se hospitalizar, porque você faz com que ele entome. Segundo ponto importante, que o antipsicótico, intramuscular, ele tem absorção no músculo, ele não passa pelo fígado, e aí é importante isso, porque é um dos pontos que a gente vai analisar, como é que eu posso evitar interações medicamentosas entre azitromicina, rocefim, clexane, invermectina, anita, tantos medicamentos, hidrocortisona, nos pacientes, evitando que ele passe pelo fígado, e como é que eu faço isso? Evitando que toda medicação oral que você toma, ela vai, de certa forma, ter um metabolismo para um conjunto de enzimas, é um conjunto de processadores, digamos assim, no seu fígado, que vai metabolizar e interagir com as medicações como a azitromicina do COVID. E se eu faço no deltóide, gente, a gente vai garantir, principalmente, eu posso fazer no deltóide um de curtação, posso, mas um de longa ação, vai garantir que o paciente continue em tratamento, tomando a medicação e, principalmente, evitando a interação medicamentosa no fígado. E aí, eu posso continuar administrando o protocolo clínico de tratamento do COVID e continuar tratando o meu paciente da saúde mental sem o risco de interação medicamentosa. Aí, quero passar para vocês, pode passar. Você, eu falei da clozapina naquele primeiro estudo do tirônico, que todo mundo fala, clozapina é usado em um antipsicótico maravilhoso para todos os quadros de esquizofrenia refratária. É, mas nesse artigo, veja, o uso oral de clozapina, isso é um artigo aí, só para explicar para vocês, a Vigibase é o banco de dados da Organização Mundial de Saúde, onde 134 países mandam diariamente, semanalmente, seus relatórios sobre o uso de medicações e as reações adversas à medicamentosa, que eles chamam de RAM, né? E existem mais de 20 milhões de relatórios sobre o uso de antipsicóticos e a próxima de 160 mil relatórios sobre o uso de clozapina. A gente viu que a clozapina diminui a hospitalização, a gente viu que a clozapina diminui a mortalidade, né? Clozapina, olanzapina, porém, a gente sabe do risco que o paciente não vai tomar, né? Um terço só toma forma regular. E aí, nesse artigo, né? Publicado recentemente agora, há um mês, a Organização Mundial de Saúde fala o seguinte, que ele fez um levantamento nesse estudo e mostrou o seguinte, que, infelizmente, os antipsicóticos causam, né? E a clozapina mais ainda, um maior risco do paciente se desenvolver somente a clozapina de pneumonia. E aí, você diz, ah, mas você não disse que diminuiu a hospitalização? Sim. Diminui a chance dele, mortalidade? Sim, quando ele toma de forma correta. Porém, infelizmente, quando você toma a clozapina especificamente, ela aumenta a salivação. A salivação dos antipsicóticos vai proliferar o vírus, não vai colocar o vírus para fora da boca, vai fazer com que o vírus se cultive mais na garganta do paciente e ele possa ter quadros mais graves. Ou broncoaspire. Como diz o artigo da revisão da OMS, a broncoaspiração por uso de antipsicóticos, principalmente a clozapina, é um fator de risco muito alto. E aí, foi nesse artigo de revisão, pode passar, comparou resperidona, holandapina, ketiapina e outros antipsicóticos, mostrou que, infelizmente, a clozapina era mais deletéria, mostrando que a hipersalivação, a sedação do paciente, a broncoaspiração e a dificuldade da deglutição aumentam isso. E aí, com isso, ele recomendou à OMS que os pacientes que têm uso de clozapina, que é um medicamento muito bom, mas que muitos não vão tomar, a gente sabe disso, que um texto não vai querer tomar, tem que ser com doses eficazes mais baixas para evitar o risco de pneumonia, tem que se ter um, educar os pacientes e os familiares sobre o risco dessas interações e dessa pneumonia e a diminuição da dose da clozapina para o efeito melhor. E aí, eu quero dizer o seguinte, vejam, pode passar. Por fim, que terminando essa webpalestra abrindo para a nossa discussão, que se você está na linha de frente, se você está no CAPS, se você está na ação primária e o paciente está no quadro de agitação psicomotora, opte por medicações de intramuscular. pode ser um aldol simples, pode, pode ser uma prometazina simples, pode, para que o paciente possa ter uma pouquíssima interação medicamentosa. Mas, se o seu paciente já toma a medicação, você conseguiu articular, ele pega a medicação na farmácia do estado e está tomando, cuidado, oriente o paciente sobre as interações. se você vê que o paciente, você sabe que o paciente não vai tomar medicação, procura medicações de liberação injetáveis e isso, gente, é uma estratégia que tanto o paciente vai continuar o tratamento, evitar que entre no quadro psicótico e se hospitalize e pegue COVID, quanto a própria equipe também vai ter a tranquilidade de poder fazer outras intervenções psicossociais, cuidar desse paciente sem entrar em quadro psicótico agudo. Para além disso, existem outros outros quadros como depressão, ansiedade, a síndrome do pânico, que vou estar fazendo uma outra web falando especificamente a revisão do diagnóstico sobre isso. Mas como conclusão geral é, se você tem um paciente que está em sofrimento e precisa usar um âmbito psicótico, use intramuscular. E de preferência, se você tem a certeza que o paciente não tem quadro de reação alérgica, adversa muito grave, com síndrome espiramidal, use o aldol decanoato, que é barato. Se você tiver acesso a medicações de segunda geração, mais modernas, pode usar. Como vocês viram ali, o palmitato paliperidona, o zuclopexol, que é um antipsicótico também de liberação prolongada. Mas, na nossa atenção primária, o aldol decanoato já funciona bastante. E isso não justifica que a gente fique de olhos fechados ou de braços cruzados, inertes, porque, o paciente está em agitação e não quer tomar o remédio e eu não vou fazer nada. Eu tenho ferramentas necessárias para a gente, quem está no CAPS, ou na atenção primária, que possa estar abrindo para discussão. Esse material vai estar aberto, vai estar disponível pela Telesaúde, para que vocês possam estar participando, interagindo, discutindo, tá? Existe a Telesaúde, para que vocês possam estar participando, interagindo, discutindo, tá? Existem muitos outros artigos, mas eu priorizei esses porque eu acho que dá uma base científica, metodológica, para você usar com tranquilidade, tendo a certeza que não vai haver interação medicamentosa a nível hepático entre o protocolo clínico do COVID e os antipsicóticos para você estabilizar seu paciente, cuidar dele no território, cuidar dele no CAPS, na atenção primária. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês e vamos abrir para o debate. Muito obrigada, doutor Gustavo, excelente a sua apresentação. Eu quero começar parabenizando, né, pelos dados que o senhor traz para a gente, são dados que a gente vê que estão muito alinhados às evidências científicas extremamente atualizadas, de literatura internacional, de periódicos de alto nível, né, de quando a gente vai analisar periódicos de publicação com quales altíssimo que o senhor trouxe aqui para a gente. Então, é muito gratificante poder contar com uma fala de um médico-psiquiatra tão embasada cientificamente e isso com certeza subsidia a nossa prática, né, a prática da equipe multiprofissional e especialmente no caso da medicação a conduta do médico-psiquiatra, né, que vai estar fazendo esse tipo de prescrição. Então, antes de trazer os comentários das pessoas que estão ao vivo com a gente, eu queria realmente parabenizá-lo, né, por esse levantamento de informações que com certeza isso leva muito tempo, é leitura de diversos artigos em diversos idiomas e a sua disponibilidade, né, para fazer isso, a gente sabe que o seu dia a dia é corrido, que tem os atendimentos para fazer, mas ter reservado esse tempo para trazer um material tão rico para a gente é muito gratificante. A outra coisa que eu queria comentar, achei muito, muito bonito, muito bonita a sua fala de evidenciar o quanto que o cuidado na saúde mental, ele é essencial que a gente tem com o senhor de ouvi-lo, de recebê-lo aqui nesse ambiente de web palestras, a gente tem percebido essa sua visão em relação à importância da atenção primária, mas me chamou muito a atenção, assim, eu comecei a fazer algumas conexões com algo, me chamou muito a atenção, assim, eu comecei a fazer algumas conexões com algo que eu venho acompanhando bastante, são algumas lives da Rede Unida, né, que tem vários médicos sanitaristas, equipos profissionais, que são referências na saúde pública e vem discutindo isso, assim, o enfrentamento da pandemia, como a gente tem norteado a produção de cuidado no Brasil diante da pandemia e em alguns momentos a gente acaba observando uma maior atenção ao serviço terciário, enquanto a assistência no território, ela é a premissa fundamental, e quando o senhor traz que as intervenções psicossociais, elas são basilares lá no território, que a crise começa no território, então, quando a gente tem uma equipe de atenção primária com esse olhar e nesse momento de pandemia, claro que, dispondo dos seus equipamentos de proteção, mas cuidando dessa população para evitar que ela chegue no hospital e também uma rede articulada, considerando os equipamentos de saúde mental, a gente diminui bastante o risco de contaminação desse usuário para chegar num hospital que vai ter contato, vai ter um risco muito maior de se contaminar do coronavírus. Então, acho que são duas coisas que para mim ficaram muito fortes, assim, as evidências científicas e o seu olhar para a atenção primária, o quanto que ela é base lá nesse cuidado e o quanto que é potente para diminuir o uso lá no serviço terciário que tem um outro objetivo, né? Então, agora eu vou trazer um pouquinho dos comentários, não sei se o senhor quer falar um pouquinho sobre isso, mas... Feliz, assim, que você tenha falado e pontuado isso, porque era justamente isso, né? Eram duas inquietações que eu tinha bastante, era onde fazer intervenção na crise, né? E o segundo era que muitos falavam, o paciente da saúde mental ele não tem vulnerabilidade para o coronavírus, pelo contrário, né? Ele tem maior risco de infecção e infelizmente maior risco de mortalidade e quando não há mortalidade, há sequelas em órgãos como os rins, né? Neurológicas, então, mais uma vez, mostrando a necessidade de cuidar no território e desse cuidado do paciente da saúde mental, né? Porque eles são ainda muito mais vulneráveis, além de serem vulneráveis porque tem a questão cognitiva às vezes, né? Ou a dificuldade de cuidado, mas eles também são vulneráveis porquanto ele tem comorbidades, como qualquer morador da atenção primária tem suas comorbidades pertenção ao diabético, né? Então, vários estudos mostram eles são sim da atenção primária, ele tem também diabetes, suas hipertensões e também tem, além disso, né? A sua doença mental que vulnerabiliza ainda mais, né? Talvez a população que seja de maior, de tão grande vulnerabilidade, seja essa da saúde mental, né? Era isso. É verdade, verdade, é verdade. Então, é muito importante a gente garantir que a família saiba também manejar esse cuidado, né? A família de uma pessoa em sofrimento mental, é importante que ela conheça o que fazer, como conduzir esse usuário na rede de atenção à saúde, porque com certeza isso vai gerar resultados muito melhores na atenção, na qualidade de vida dessa pessoa, né? Então, eu vou começar com os comentários e depois vou trazendo as perguntas, tá bom? Nós temos várias pessoas da rede de atenção à saúde mental participando ao vivo com a gente. Se o senhor já conseguiu minimizar a sua apresentação? Já conseguiu. Pronto, perfeito. Aqui tem uma outra pergunta do outro lado, né? Mas eu estou concentrando. Não se preocupe que eu estou juntando aqui, tá certo? Mas eu gosto sempre de começar passando os parabéns, né? Que as pessoas estão me virando para o senhor. Obrigado. A Maíra, a diretora, né? Da equipe, a pessoa que está à frente de diversas áreas técnicas na SES, ela disse parabéns, doutor Gustavo, discussão muito importante, resgatando o cuidado das pessoas com transtornos ventais no território. Ela também agradece a gente aqui, né? Da equipe do Núcleo Telesaúde e eu sempre reforço, assim, que para a gente é um prazer enorme poder caminhar junto com as equipes técnicas da SES, até porque a gente traz um conteúdo totalmente conectado com a realidade, né? São as equipes técnicas da SES que estão em contato direto com as gestões dos municípios e, assim, a gente vai conseguindo, de algum modo, contribuir com os profissionais no que diz respeito à educação permanente. Então, tem diversos parabéns aqui, por exemplo, a Marília Matacha, também, é só para registrar a presença de algumas pessoas da rede de saúde mental, Terapeuta ocupacional e apoiadora da RAPS, da 12ª GERES, a Elma, que é gerente de saúde mental do município de Abreu e Lima e a gente está com o Francisco também, que é uma pessoa que eu tenho que estar sempre com a gente nas webs, é um prazer receber Francisco. Eu percebi que, alguns dias dessa semana, o Francisco não conseguiu participar, porque ele também é profissional de saúde, mas ele está aqui com a gente parabenizando, ele é de Mato Grosso, Subiu a Unidade de Saúde da Família e é sempre um prazer receber Francisco aqui, além de outras pessoas que foram enviando, parabéns, o Rafael Martins, a Juliana Lopes, a Solange, o Eduardo, Maria Carmen, que é da equipe da gestão da saúde mental, a Eneida, parabéns, o Gustavo, maravilhosa sua apresentação, a Elma e a Joyce. Então, agora eu vou ler duas perguntas que a gente recebeu, tá bom? Primeiro, eu queria deixar registrado toda essa gratidão aqui, né? A gente vai acompanhando. O Eduardo, Eduardo Araújo, psicólogo do NASF, e ele pergunta qual a sua avaliação em relação ao tratamento da COVID-19 com anticoagulante. Aí ele coloca entre parênteses, Eunara Negri, médica do HC. Não sei se ele estaria com alguém, né? Eduardo, se puder, talvez ele esteja assistindo com mais algum profissional, mas ficou claro para o senhor a pergunta, doutor Gustavo. Eu acho bem pertinente, apesar de não ser uma pergunta no ponto de vista da saúde mental, mas eu acho que se for a interação medicamentosa, né? Do anticoagulante com a medicação psiquiátrica, frisa de passagem o seguinte, que, por exemplo, alguns antidepressivos que tem ação na serotonina, que é o neurotransmissor cerebral, ela melhora a coagulação do paciente. Então, a interação medicamentosa de algumas medicações, os psicotrópicos, os antipsicóticos não, mas os antidepressivos pode ser benéfica com os anticoagulantes, né? E só queria ressaltar o seguinte, nossos pacientes psiquiátricos, sejam esquizofrênicos, pacientes da saúde mental em geral, eles também podem ter problemas de coagulação como qualquer outra pessoa. E aí, ressalta-se que, infelizmente, eles têm, podem ter uma predisposição a trombolismo, a trombose, não só pelos medicamentos, mas também pelo sedentarismo, que a gente precisa estimular no território, e aí o papel do NASF, que eu acho que é fundamental, é, né, fazer ações no território para evitar o retardar, reduzir o sedentarismo nos pacientes da população e, principalmente, pacientes da saúde mental, né? e, quem sabe, através dessa interação social, a comunicação, né, a melhora do quadro do paciente vai também, né, a gente vê tantos centros comunitários com pacientes do território, seja da saúde mental, sejam de outras especialidades, que são, né, bem integrados e que isso fortalece, né, eu acho que, é, a Saini Kreppler, tem um autor que ele diz assim, que todo ser humano, todo indivíduo, ele é um social, sem os laços sociais, o ser humano não existe, né, então, a gente precisa do NAC para fortalecer esses laços sociais. É verdade, doutor Gustavo, é, só completando o que o Eduardo falou, que a Eunara Negri é médica autora, é pesquisadora do tratamento, do que ele perguntou, certo? Então, realmente, o anticoagulante, quando bem aplicado no timing certo do tratamento do coronavírus, né, ele tem uma boa resposta. É uma das coisas que a gente tem que sempre pensar, né, qual é o timing, qual é o momento, qual a conduta, não é, ninguém é dono do saber para dizer que tal coisa é 100% resolutiva, mas existe, cada doença tem um momento de se dilatar, né, como eu mostrei, a crise do paciente, ele começa no território, se a gente tivesse as intervenções mais precoces no território, né, não precisaríamos de hospitalização nem hospital psiquiátricos dos pacientes. É verdade. E recebemos também uma pergunta do Rafael Martins, eu acredito que ele está se referindo ao uso dos antipsicóticos porque ele escreveu no momento que o senhor estava falando sobre isso, mas Rafael, se eu não estiver compreendendo bem a tua pergunta, por favor, reescreve aqui, mas eu vou ler o que você enviou, tá bom? Ele pergunta assim, se evita a primeira passagem hepática, não sei se a gente precisa realmente que o Rafael escreva mais sobre essa pergunta. Eu acho que ele quis dizer o seguinte, que quando você tomou antipsicótico oral, e muitas das medicações também, independente de antipsicóticas, elas têm uma primeira passagem hepática, quando ela é absorvida pelo trato gastrointestinal, vai pela artéria, pela veia mesentérica, chega no fígado, na veia porta, e é metabolizado no fígado, essa é a primeira passagem, depois o medicamento é redistribuído pelo organismo, e aí pode voltar novamente para o fígado e vai interagindo com outras medicações. Então, a medicação intramuscular, ela evita sim a primeira passagem hepática e as interações medicamentosas com o protocolo do COVID. Certo, obrigada, doutor Gustavo. No momento, não recebemos outras perguntas, eu queria então só abrir mais um pouquinho aqui, porque a gente ainda tem uns minutinhos, as pessoas que estão online com a gente, se tiver mais alguma pergunta, pode enviar, ou a gente já encaminha para a finalização, mas acho que, sinceramente, a sua fala já traz um respaldo teórico enorme. A Neudete, sim, doutor, fique à vontade. Eu acredito que esse é um tema muito delicado, e as pessoas, talvez, como eu tenha falado bastante, falando do manejo e das interações medicamentosas, não podem estar achando assim, também se perguntando, o que é que eu, como profissional de saúde, mesmo não sendo prescritor, como médico, preciso saber, e por que eu preciso saber, os assinatos terapêuticos que eu tenho disponíveis? e isso é importante, gente, porque existe a interdisciplinaridade, a troca de experiência e de contato. Apesar de você não ser o prescritor, você precisa se empoderar das informações para gerar discussões com os colegas médicos também, não é impor, mas gerar discussões e você dizer, olha, eu ouvi falar sobre isso, estimular os colegas que estão na ponta a estudarem, a buscarem mais artigos, eu sei que o dia a dia é muito corrido, muito cansado, tentativo para todos os profissionais de saúde, mas você que não é da área médica, que não é prescritor, também deve estar se apropriando disso, entendeu? Sim, sim. A gente recebeu a pergunta da Nildete, doutor Gustavo, sobre se é errado tomar um anticoagulante, eu não sei se ela está se referindo também ao uso do anticoagulante junto à narcótica, não sei, mas talvez se pudesse já narcótica, não sei, mas talvez se pudesse já que o tema é interação medicamentosa, né, talvez seja isso, mas fica a vontade para o Nildete. Não é errado, veja, a interação medicamentosa com os anticoagulantes, com os anticoagulantes e antipsicóticos, né, ela é delicada, tem que ser avaliada caso a caso, individualizada com o paciente, medido o risco e benefício. O que eu não sou a favor é usar o anticoagulante de maneira profilática, né, sabendo que o paciente, por exemplo, ele toma um monte de medicações, a obesa, a diabetes, e tem o maior risco de trombose, né, de varíze, de problemas cardiovasculares, circulatórios, e profilaticamente está tomando anticoagulante. Por que isso? Porque o anticoagulante não só age a nível que pode estar o trombo, mas também ele age a nível distal, a nível terminal, digamos assim, podendo provocar hemorragia, né, e aí você imagina, um paciente da saúde mental, ele está tendo hemorragia no nariz, hemorragia na boca, nos olhos, e ele vai sofrer mais ainda porque vai, não vai entender, conseguir entender. Então, assim, o anticoagulante só deve ser usado, né, individualizado, analisado caso a caso e sob prescrição, né, principalmente observando essas interações. Certo, certo, doutor Gustavo, acredito que, e o Beth, se você ainda tiver alguma dúvida sobre isso que você perguntou, fique à vontade, chegamos ao nosso horário, horário que geralmente a gente coloca de palestras, é uma hora, mas passa tão rápido, né, doutor Gustavo? então eu passo para o senhor para a fala final, e já que a gente não recebeu mais nenhuma pergunta, mas assim, eu concordo que, com o que o senhor falou recentemente, mesmo não sendo prescritora, mas como profissional de saúde, a gente precisa sim conhecer essas informações para a gente poder dialogar, né, sobre o cuidado do nosso usuário, até porque o que fortalece, o que potencializa esse cuidado é a atuação multiprofissional, né, então eu passo para o senhor para a fala final, e posteriormente a gente se despede aqui. Então, eu quero primeiramente agradecer, né, a todos que estão participando, interagindo dessa web, e falando que, nesse período de pandemia, né, não existe uma fórmula pronta de cuidado, né, de tratamento dos pacientes da saúde mental, mas eu acredito que, se a gente apoiar, né, durante essa pandemia, quatro pilares fundamentais, a gente vai conseguir melhorar a saúde mental dos nossos pacientes, e a nossa também. O primeiro pilar, eu acredito, né, que é o cuidado, né, o cuidado que passa pela identificação precoce, a prevenção no território desse paciente, a disponibilidade de querer ajudar, né, independente de você ser familiar ou cuidador, ou ser profissional da atenção primária, profissional do CAP, o cuidado é o primeiro pilar que a gente tem que ter nessa pandemia. O segundo cuidado, né, é o cuidar de si mesmo, respeitando todas as normas de segurança, né, as necessidades de cada um individualizado como profissional, respeitando o próprio limite seu, físico, emocional, de trabalho, de cuidado, para que você possa cuidar bem do outro, você tem que se cuidar. O terceiro pilar seria a integração, né, entre as políticas, seja de forma interseccional, para dentro da própria saúde, as políticas dentro da Secretaria de Saúde, né, seja saúde mental, seja atenção primária, saúde da criança, adolescente, do idoso, população LGBT, população indígena, não importa, essa interseccionalidade integrativa das políticas, é fundamental para se ter ações melhores nessa pandemia. E, por fim, acho que é um dos pilares não menos importantes do que todos os outros, é a busca, né, de conhecimento, de interação, de informação, porque a busca de conhecimento, mesmo que eu não seja daquela área, vai me apropriar para que eu possa fazer um cuidado de qualidade, vai me apropriar para que eu possa formar e tecer vínculos interseccionais e até intersetoriais com outras políticas como assistência, né, como educação, e vai me apropriar do que é científico e do que é fantasia, porque existe também muita fantasia, né, das pessoas falando sobre essa pandemia e aí muitas vezes o medo piora a ansiedade, gera sofrimento mental, leva à depressão e daqui a pouco o isolamento agrava tudo isso. Então, se informe, busque conhecimento, mesmo que você não seja daquela área, né, e aí os profissionais que estão na área vejam, existem medicações que são possíveis, eu não preciso dizer para o meu paciente, olha, fique em casa, venha mandar alguém buscar, porque a gente sabe que ele não vai tomar medicação, né, a gente precisa garantir que ele faça o cuidado no território, precocemente nessa crise e esse cuidado ele é biopsicossocial. Sem essa lógica, a gente não consegue cuidar durante essa pandemia. Então, eu quero agradecer mais uma vez, né, em nome da Gerenciência e Atenção à Saúde Mental do Estado, a Secretaria de Saúde, né, a Telesaúde, né, esse momento dessa teleeducação e essa troca, porque realmente são momentos como esse que nos fortalece, que nos dá capacidade e nos dá um gás de novo, renova nossas forças para que a gente possa cuidar das pessoas que estão em sofrimento, né, principalmente sofrimento mental no território, tá certo? Muito obrigado. Gratidão, doutor Gustavo, representando aqui a equipe de saúde mental, né, registrar também o João Marcelo, né, que é o gerente da saúde mental, a Maria Carmen, a Maíra, então, nós agradecemos como equipe do Núcleo Telesaúde por essa parceria, comunico com as pessoas que estão ao vivo com a gente que essa web ficará disponível no nosso canal no YouTube, então, depois vocês poderão revisar se tiverem, né, surgindo alguma dúvida e poderão também indicar para outros profissionais, pessoas que não puderam assistir ao vivo, muita gente está agora, né, na assistência, então, vocês poderão indicar, então, fique à vontade para conhecer esse ambiente do Núcleo Telesaúde, que é o Telesaúde SES barra PE, é o nosso canal no YouTube, e nós temos divulgado também as nossas agendas, nossas atividades no nosso Instagram, em Telesaúde SES PE. Então, se cuidem, eu acho que eu preciso trazer uma frase que o doutor Gustavo sempre nos fala, vamos cuidar do nosso EPI interno, exatamente, né, e a gente cuidando do nosso EPI interno, com certeza, a gente pode garantir um melhor cuidado ao usuário, né, que é a nossa missão como profissional de saúde, que a gente se colocou no mundo, né, para cuidar do outro, mas a gente também precisa cuidar de nós mesmos, então, é o EPI interno, o conceito do EPI interno, e a gente volta na citação embaixo do doutor Gustavo Arribas. Então, gente, obrigada, obrigada, Joyce.